O governador João Doria anunciou nesta quarta-feira a substituição do projeto da linha 18 bronze de monotrilho que ligaria São Paulo, a região do ABC Paulista, por uma linha de BRT, um serviço de transporte rápido por ônibus, em que o veículo se desloca por um corredor especial. A nova linha de ônibus especial vai conectar a estação Tamando ATI, das linhas 2 Verde do metrô e 10 Turquesa da CPTM ao passo municipal de São Bernardo do Campo. Ao desistir do projeto de Metroleve, a gestão Doria alega que os custos com a construção do monotrilho seriam altos, chegando a 6 bilhões de reais. Segundo o governo paulista, o BRT pode atender a demanda de passageiros com a mesma eficiência. João Doria afirma que a iniciativa foi a melhor solução encontrada. O governo de São Paulo tomou uma decisão e isso vem ao encontro daquilo que sempre disse desde o primeiro dia de governo. O nosso governo não fica em cima do muro. Toma decisões. A linha 18 bronze foi anunciada em 2009 e um contrato de parceria público-privada chegou a ser assinado em 2014 na gestão Geraldo Alckmin com o consórcio Vem ABC, mas o projeto não andou. As obras do monotrilho ainda contariam com um financiamento do governo federal que não se concretizou. O secretário de transportes metropolitanos, Alexandre Baldi, afirma que o orçamento inicial não seria suficiente, exigindo aditivos não permitidos ao contrato. Então não seria possível começar uma obra e concluir essa obra. Portanto, desse pressuposto ela já é absolutamente extinta, incapaz de ser executada. Então o BRT é uma solução alternativa que atende a demanda, que atende o tempo e que com um valor muitas vezes menor pode sim fazer com todo o conforto. A construção do BRT custará cerca de 680 milhões de reais e o tempo de implantação será de 18 meses a partir da assinatura do contrato, que ainda não tem previsão. Além da nova linha de BRT, o governador João Doria ainda anunciou a modernização da linha 10 turquesa da CPTM, que liga o bairro do Brás, na capital, a Rio Grande da Serra, cruzando o ABC Paulista. O governador afirma que uma nova frota de trens no padrão metrô será entregue já na próxima semana. Em outra tentativa de atender a população da BC, o governo também anunciou o início de estudos para a construção da nova linha 20 do metrô, que ligará São Bernardo a Lapa, bairro da Zona Oeste de São Paulo, passando pela região das avenidas Faria Lima e Berrine.